no profundo e note que o salmista já estou cansado do meu gemido, toda noite inunda a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para você, que inimigos são esses que está te cercando? Que inimigo que pode fazer um homem chorar tanto que os olhos ficam envelhecidos? Presta atenção querido, uma pessoa quando chora muito, quando derrama lágrimas em abundância e ali ele não consegue o alento para que aquelas lágrimas parem, o rosto vai inchando, o rosto vai inchando, tem pessoas que o nariz fica vermelho, os olhos ficam vermelhos e os olhos em volta incham e a pessoa fica mais velha por causa das lágrimas. E ele está dizendo aqui que toda noite, opa, não era só um dia? Não era só uma noite? Faço nadar na minha cama, os meus olhos estão envelhecidos. Então Davi estava num quadro que a gente percebe que ele estava passando por um momento depressivo. Então queridos, preste atenção no que nós vamos dizer aqui. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa, estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Quando ele fala isso querido, presta atenção, ele fala que ele já não está aguentando mais e ele está falando com Deus nessa oração. Presta atenção que ele está falando com Deus numa oração e de repente, de repente, ele fala assim, o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. O que que fez ele, dito nada, ele parar ali e falar, o Senhor ouviu a minha oração. Eu quero dizer para você que está aí de longe, você que está de perto, um abraço para toda a nossa belo horizonte e está ali, sintonizadas conosco. Eu quero dizer para você, quando não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, nada consegue trazer soluções para aquilo que você está vivendo. Meu amigo, eu estou aqui com a resposta para você. Jesus é a resposta. E quando você clama a ele, a Bíblia diz que Davi estava orando, de repente ele falou, olha, o Senhor ouviu a minha oração e ele me responderá. Quando a gente fala de coisa da alma, quando eu falo de alma, eu estou falando de três coisas, sentimentos, emoções e vontades. E muitas das vezes, por causa da solicitude da vida, por causa de coisas que vão acontecendo. Eu quero até deixar aqui, para o entendimento de muitas pessoas, que nós estamos vivendo um tempo da informação muito rápida. As pessoas estão ligadas na internet e estão recebendo muitas informações e isso provoca um mal chamado antecipação de fatos ou de coisas que vão acontecer. Então a pessoa começa a sofrer antecipada e aquilo vai da cabeça da pessoa, trazendo prejuízos mentais. Começa a sofrer antecipadamente por causa de situações, por causa de quadros que essa pessoa está dizendo. Eu quero lembrar aqui que nem todo mundo, tem muita gente falando que está com depressão e ainda não é depressão, porque não sabe o que é realmente a depressão. Você pode estar passando por um momento de tristeza, você pode estar passando por um momento de adversidade, preocupação, mas a depressão, irmão, a depressão, meu amigo, é algo pior, é algo tremendo. Se você está chorando, se você está chorando, se você está se fechando, se você está se excluindo, se você está se ficando num canto, eu quero te dizer uma coisa, nós vamos estar trazendo aqui a partir de sexta-feira que vem, uma pessoa que estava tomando muitos remédios, sabe ali? Estava tomando uma caixa de remédios psiquiátricos e ela nos procurou, nós conversamos com essa pessoa, fizemos um propósito de oração, hoje ela não toma mais nada. Ela ia ser aposentada por causa do problema que ela vivia e hoje ela vive feliz. Aquela situação estava acabando até com o casamento dela, com a vida pessoal, olha para você ver. Porque era algo terrível. E aí eu pergunto para você, uma caixa de remédios não resolvia o problema da mulher. Por que que quando ela pegou na oração forte, hoje ela está livre? Eu quero te dizer que há alguém que está aí dentro do teu quarto, você que está aí oprimido aí agora. Ele diz, Jesus disse na sua palavra, clame a mim e eu vou te responder. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Até então você está pensando assim, não tem jeito, não tem como, eu não consigo ficar livre disso. Pois eu quero te dizer que tem sim, tem solução para você. Tem solução para você que está me ouvindo e está vivendo essa situação. Eu quero te dizer que há um poder liberado lá do trono de Deus para aquele que crê. E eu estou orando, vou orar daqui a pouco, para que Deus entre e faça algo na tua vida. Tantas pessoas estão sendo livres. Tantas pessoas estão sendo alcançadas. Nós vemos aí pessoas, quando as pessoas vivem um desequilíbrio. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, ela vem para tentar reequilibrar, através da ciência, as pessoas que se desequilibram nesses sentidos. Emoção, vontades, sentimentos. Já viu a pessoa que mata por amor? Isso é descontrole. Isso é desequilíbrio. Já viu a pessoa que compra sem necessidade? Já viu a pessoa que não pode ver as coisas, quer comprar, mesmo não tem dinheiro, se vira, faz, acontece, vai lá e está comprando. Não pode, mas está comprando. Isso é desequilíbrio. Quem está entendendo? Você está entendendo, meu amigo? Começa por aí. E a tendência, se a pessoa não se reequilibrar, a pessoa perde o controle.